Ai, tão bom que vai ser. O meu primeiro convidado é ator. Está em cena com a peça A Noite, a partir de um texto de José Saramago. E a noite é de 24 de abril de 1974. Preparem-se para a revolução. Vem aí o Pedro Lima. Boa noite. Oh Lima, mil e uma noites com você na TV. Mas eu só quero você na RTV. Na RTV. Pedro Lima na Casa do Cinco. Boa noite. Estás um homem, pá. Isto não são horas para se estar a acordar. O que é que estarias a fazer esta hora? A dormir, não é? A dormir, invariavelmente. Mas como é que têm sido as tuas noites? As tuas noites. Eu para que as noites. A noite. Falar da peça de teatro. A noite é a maior peça, a melhor peça de teatro que se fez em Portugal nos últimos 15 anos. Vendo o teu peixe, vamos embora. Vale a pena ver, já não há muitas oportunidades. Só haverá neste fim de semana, a partir de sexta-feira, sábado e domingo. E no próximo fim de semana, sexta-sábado e domingo, a noite no Teatro Rivali, no Porto, às 21h30. O homem, Pedro Lima, Paulo Pires, Vítor Norte. O elenco é fortíssimo, não é? Sofia Sada Bandeira. Sofia Sada Bandeira. Joana Santos. Se esqueces de alguém, eu tenho aqui escrito. Filipe Crawford. Fábio Alves. Fábio Alves. Samuel Alves. E Samuel Alves. É isto. Apenas. Ensenada por José Carlos Garcia. Uma adaptação do texto do Porto de Sousa e Costa. Olha, isto começou em novembro do ano passado. Começou em novembro do ano passado, estriou a 2 de novembro no Teatro Trindade. Era para fazer dois meses de carreira, mas realmente a vontade das pessoas foi tanto em continuar a ver a peça, que nós fizemos mais um mês no Trindade. E acabámos com salas escutadas. Era uma sala de mais ou menos 500 lugares e acabámos com salas escutadas na última semana. Realmente havia muita gente a querer ver. A pretexto dos 40 anos, da celebração dos 40 anos do 25 de Abril, o Paulo Sousa e Costa resolveu produzir este espetáculo, este texto, que tem uma história que se passa na redação de um jornal na noite de 24 para 25 de Abril de 1974. Há uma reflexão sobre aquele período da história, sobre a forma como se vivia e a forma como se passou a viver. E o ambiente, o território do jornal é um território ótimo para se ver realmente qual é o efeito de uma revolução. Ou seja, como é que era um dia a realidade de uma organização de um dia e como é que passa a ser o outro. Houve de facto uma revolução. Tu és um linotipista. Eu sou linotipista, porque naquela altura o processo de produção do jornal envolvia uma equipa de mecânicos que trabalhavam numa tipografia e os linotipistas eram os indivíduos que compunham os caracteres para depois fazer as impressões de cada página. Portanto, o linotipista vem de linha... É percebes, é percebes, compunham o jantar. Pois também percebes. E caracoletas. O linotipista vem de linha e eles compunham as linhas, várias linhas, depois faziam a impressão da página. Fizeste uma pesquisa exaustiva sobre o que é um linotipista? Não foi muito exaustiva, porque para mim o mais importante são as pessoas com quem eu trabalho, ver que história é que eu estou a contar, tentar entrar na cabeça do autor e depois fazer uma coisa muito importante, que é colocar-me em situação. Consegiste entrar na cabeça do Saramago? Já não, porque ele já não estava vivo. Mas pronto, metaforicamente entrai. Fizeste pesquisa sobre aquela época do 25 de Abril. Onde é que tu estavas no 25 de Abril? Tu és um homem com que idade? Tu és novíssimo. Tenho 43, eu não tinha 13 anos, você andava por ali, pela Avenida de Rola, pela escola, o Jardim de Escola, etc. E o Jerónimo estava no jornal, que era a tua personagem, estava no jornal no 25 de Abril. Eu descobri há pouco tempo que o Fernando Pereira foi baleado no 25 de Abril, numa reportagem que deu na RTP. Sabias disso? Foi assim que ele aprendeu a fazer os falsetos. Foi baleado em que zona do corpo? Do corpo? Para caso agora não lembro. Mas acho que foi no braço. Isso interessava até. Não, o falsete não está justificado. O meu braço é... O sarguei... Ah! Não sei nunca fui atingido com o... Se for baixo ventre, é que é... Ah! Isso é uma bolada, não é? Um tiras para a S.I. Ora, isto tem o apoio da Fundação Saramago. É muito importante este apoio para vocês. É, porque cardibiliza mais o projeto ainda e nos ajuda na divulgação, evidentemente. Um dos principais obstáculos da iniciativa privada, e este é um espetáculo que é de iniciativa privada, não tenho quaisquer tipo de apoio do Estado, um dos principais obstáculos a ultrapassar é justamente a questão da comunicação, que é isso que eu estou aqui a fazer hoje. Estou a tentar comunicar ao máximo número possível de pessoas... São os quantos, ainda são os quantos. Exatamente, ainda bem. E de prestígio, de qualidade, que o melhor público que existe é aqui do S.I. Ah, malandro! Ele diz isto em todos os programas, que eu já vi. Aprendi muito sempre com a Brunhosa. Você é o melhor público do mundo. Canudo! Ora, até já houve um pedido de casamento em palco, é verdade, isto aconteceu. É verdade, é verdade. É o que eu digo, nós aproveitamos todas as ideias para promover a peça. Mas era alguém vosso conhecido? Não, não, não. Era alguém do público? Devia ser alguém que teve essa ideia, ouviu essa ideia, eu quero acreditar que foi uma ideia original, pediu à produção para subir ao palco no fim do espetáculo e em conjunto com os atores, ou com os atores na retaguarda, fazer um pedido de casamento em público. E ela disse que sim? Ela disse que sim, ficou muito comovida e tenho a certeza que será um momento que ela jamais se esquecerá. Foi antes ou depois da peça? Foi depois da peça. A revolução estava feita. O David Antunes já fez isso aqui no programa. Ah, não sei quanto tempo, ainda não casou. Portanto, podia... Foi há quatro anos. O David Antunes pediu à mulher. Depois do casamento, só ao divórcio. Olha, mas mais importante que o pedido de casamento, vocês já fizeram uma sessão da peça para cegos? De vez em quando nós fazemos sessões que acumulam os espectadores convencionais com os espectadores com deficiência auditiva. E nós temos preparados os meios tecnológicos para que as pessoas escutadoras de deficiência... Não, a auditiva não. Visual. Visual, perdão. Possam assistir à peça porque têm um serviço, portanto, eles têm aos escutadores e têm alguém que vai comentando aquilo que se vai passando em termos de ação. Em termos de texto, eles vão acompanhado porque ouvem aquilo que se está a passar. Antes do espetáculo, fazem uma visita ao palco, tocam-nos nas personagens, na roupa das personagens... Vocês não podem alderbar a coisa, têm que ir mesmo vestidos da mesma maneira. Não dá para poupar na mantelhagem sequer. É mesmo serviço público. Estamos ali no palco, falamos com as pessoas e voltamos a falar no fim. Olha, nós temos sempre a encontrar-nos à hora de almoço, é um facto. Hoje não, hoje encontramos muito depois de jantar. Às vezes também nos encontramos ao domingo à noite. Ou domingo à noite, onde? No Avalade 21. Ah, no Avalade, pois é, pois é. Os jogos lá são mais à tarde, agora são mais à tarde. Para, deixa-te eu testo a saída do Leonardo Jardim. Ficas preocupado? Eu acho que isto é mercado, portanto, o facto de terem vindo buscar o treinador do Futebol Clube do Porto, do Sporting Clube Portugal, pagarem uma batelada e levarem-no para um clube que tem alguns dos melhores jogadores do mundo e que vai ser extremamente competitivo a nível internacional, só prestigiam o Sporting, quer dizer, já vieram buscar o Ronaldo, já vieram buscar o Nani, agora vieram buscar o Leonardo Jardim. Mas não tens pena que nós não tínhamos a capacidade de segurar-se a gente de que é boa? Mas isso é o país em que nós vivemos, nós não podemos realmente competir com aqueles que são os melhores, que têm mais músculo financeiro. Ficaste satisfeito pelo segundo lugar deste ano? Fiquei, fiquei muito satisfeito, acho que era um dos objetivos a que nos propusemos e conseguimos alcançá-lo. E para o ano nós estaremos a ver mais jogos, não é? Com certeza. Se calhar a lutar pelo primeiro. Ou seja lá, ou seja, razões para isso. Mas tu ontem estavas a torcer pelo Benfica ou pelo Carrice? Pelo Benfica, quase. Pelo Benfica. Eu até sonhei na noite anterior que o Benfica ia ganhar 2-0 com uma limpeza a jogar com algum tipo de jogo tipo o Real Madrid. Mas ontem... Eu não gosto. Eu não gosto. Aquilo era os dois golos. E eu? Não, eram dois bifos que aqui estava a comer. Não, mas ontem realmente tivemos ali um intérprete do jogo, aquele André Gomes, foi mágico. Aquela exibição foi inesquecível. Foi, de certeza. O homem, de onde é que ele tirou aquela magia toda? Mas o Paulo Bento reparou nisso. De tal maneira que já o... Então chamou-me para a seleção. Vamos ter a oportunidade de perguntar ao Paulo Bento. Depois do Mundial. Exatamente. Olha, queres comer alguma coisa? Ah! Isto estava programado, não só na aplastia. Não, o Sérginho é muito rápido. Com graças, hein? Olha, está aqui uma pergunta para ti do Diogo Ferreira, que pergunta se é verdade que querias ser futebolista e o que é que te fez mudar de ideias. O meu talento não cabia neste planeta. Portanto, eu tive que desistir, porque senão... Enfim, os ralvados, eu, o Maradona, o Pelé, o Cristiano Ronaldo, todos no mesmo planeta não era possível. Mas jogavas bem, não estás mandando uma guia na tanga? Eu jogava bem. Eu jogava bem, mas é o que eu estou a dizer. Era magia mais. Era muito talento. Quer dizer, eu não me entendia com os meus colegas, os meus colegas que não invejam do meu talento. Tive que desistir. Olha, vamos lá voltar à comida. Estás-me aqui, anda a cabo da ponte. Pimentos padrão, gostas? Aprecias? Eu aprecio. Não digas mais nada. Porquê? Não, devo dizer, por já tive uma discussão de pimentos padrão esta semana. Tiveste? Com dois colegas. Como é que se discute sobre o pimentos padrão? Com o Paulo Pires e com o Padre Souza Costa, justamente, à mesa, porque estavam-se a queixar que, ultimamente, os pimentos padrão, antigamente eram uns piquem, outros não. Exatamente. Agora é outros, é todos não piquem. Todos não? Todos não. Já vamos tirar isso a limpo. Vamos jogar à roleta padrão. Boa hora. Vem cá, Alex. É como tu dizes, uns pican, outros non. Como é que isto se processa? Nós temos aqui um baralho de cartas. Queres baralhar ou confias em mim? Quero baralhar. Ah, bolas. Baralhar, baralhar. Vou tirar o casinho, já vi. É. Olha, já não vou há muito tempo. Agora eu parto, eu parto. Como é que isto se processa? Cada um tira uma carta. Tirar a carta mais baixa, tem que comer um pimento padrão. Ah, não é de cima? Também é como tu quiseres. Dez de copas. Vamos mostrar para o livro. Já tiraste. Quatro de copas, já fui. Ok, o primeiro é meu. Vai, agora não. Não chora, viu? Nove de copas. Dez. Vai, és tu. Ah, meu lance. Estás bem? Tranquilo? Fogo. Oito. Tens de mostrar para aquela câmara, pá. Ok, se vê outra vez. Estás tão fluído, pá. Não tirou cinco de copas. Ah, peço desculpa. Cinco horas, empate. Temos de tirar outra. Vamos dos dois. Não, temos de tirar outra. Não, temos de tirar outra. Vamos dos dois. Não sejas menina. Não sejas menina. Dez de paus. Sete, és tu. Não sejas menina. Olha a aguinha, olha a aguinha. Ah, as de copas. Vai buscar. Isso é um, isso é um cinco. Ok, vá. Espetáculo. Foi uma tentativa. Tu não estás a comer todo. Aquela parte das sementes é a pior e tu não estás a comer, não é? Estás mal a gravar. Não apanhas com picante ainda? Estão todos picantes. Para hoje, eu sou um macho. Eu também. Nós temos que comer isto tudo? Não sei, pá. Na casa é minha, não é? Isto é um pico de audiência. Está a espetar, claro. Vai, é o último. Sete espadas. Oito. Pela e água. Tens razão. Tens razão, isto já não pica como antigamente. Fazer um bocado de audiência. Tenho. Mas não choca. Não, pá lá. Está bom, está bom, não choca. Não. Lá para casa não choca. Olha, é verdade. Tenho mesmo. Não tenho. Estão-me aqui a dizer que estou ótimo. Aldrabão. Diz-te que o papel na tua vida está marcado para dezembro. O que é que estás a preparar? O Rodrigo Francisco é o diretor do Teatro da Almada, a companhia do Teatro da Almada, que é o gardeiro, o regimim do Joaquim Benito. resolveu pegar num conto, que é o As Neves do Quilimanjar, do Ernest Hemingway, e com base nesse conto, ir buscar inspiração a vários romances do Hemingway e construir um espetáculo de teatro. E eu farei o protagonista desse espetáculo de teatro. És tu que estás a adaptar também? Não, não, não. Eu ainda não tive sequer a oportunidade, porque o trabalho de telenovela é muito exigente em termos de entrega de trabalho em casa, de leitura de textos, etc. Ainda não tive tempo para começar a dedicar-me a esse tema, com maior profundidade, mas assim que terminar esta novela, começarei esta novela que é o Beijo do Escorpião, by the way. Tu andas um poeta a promover a tua novela no Facebook, fazes ali umas... Andai, umas quadras ao princípio, mas neste momento já não tenho inspiração, porque realmente são tantas escenas para gravar todos os dias que não me sobra inspiração para fazer mais nada, a não ser andar com os meus filhos, jogar um bocadinho à bola e... é nada. Vais estrear essa peça em Almada? Sobreviver. Estrear em Almada e depois com certeza fazer digressão. Qual é a tua relação com a Almada? Tu tens estreado vários espetáculos em Almada. A minha relação é que, eu vou-te dizer uma coisa, eu gosto tanto de ser ator como de ser espetador e adoro ser espetador de teatro. E a Almada tem uma particularidade, para já, para mim é daquelas companhias, o teatro é belíssimo, é um excelente equipamento. Teatro azul. É um excelente equipamento e depois em termos de programação escolhe peças e tem abordagens de encenação que realmente pretendem prestar serviço público, serviço cultural público. E eu, como espectador, sempre gostei muito de ver os espetáculos de Almada. E depois tem outra particularidade, é que organiza um festival internacional de teatro de Almada que traz a Portugal os mais prestigiados encenadores e criadores de teatro do mundo e mestres de teatro do mundo. E é uma oportunidade única, portanto, aproveito para convidar todas as pessoas, se ouvirem falar do Festival de Teatro da Almada, em julho, vão assistir a meia dúzia de espetáculos e depois vão ver como ficar viciados como eu fiquei. Eu, todos os anos, para mim é sagrado ali aquele período do Festival da Almada, reservar tempo para todas as noites e mesmo algumas tardes e ir assistir a grandes, grandes, inesquecíveis espetáculos de teatro. Eu vou-te convidar para ser o nosso programador cultural. Vens todas as semanas e dizes o que é que se passa aí no mundo. Será sempre de ser. Ora, tens uma coisa no dentro. Mas fica-me bem. Queres contigo? É verde. No acaso não, é o do pé. Está um bocadinho mais. O teu suporte preferido para surfar também é a Costa de Caparica ou não? Não. Isso é o último das caldas. É o último das caldas. O meu preferido é a Carcavelos, que é a minha praia, onde eu moro. Eu moro relativamente perto e tenho um tipo de onda que normalmente só funciona no inverno, mas que é uma onda com power, com uma onda intensa, que muitas vezes proporciona o tubo, que é a manobra que eu mais procuro quando faço surf. Já fizeste o canhão, Danas Arei? Já fiz o canhão. Chama-se Mafalda. Morepa. Eu fiz o canhão da Nazaré, mas depois demorei a fumá-lo para aí 5 minutos. Era assim um gandatubo, não é? Partilhei com os amigos, portanto demorou 5 minutos a fumar. Olha, surfaste hoje? Já foste hoje surfar, não é? Não tiveste tempo. Não concluas com a minha resposta que eu surfo todos os dias, mas hoje por acaso fui surfar. Mas já gravei 20 cenas, já fui buscar os meus filhos à escola, já fui surfar, já fui... Comprei percebos na Praia Grande, fiz os percebos para a família e depois vim aqui ao 5 para a minha noite e ainda estou vivo. E com 41 anos, aguentas de pé ainda? 43. 43? Obrigado. Eu sei que parece 41. Ah, parece muito mais novo. Já tinhas 41. E ainda tu aguentas de pé então, na prancha? Aguento. Prefiro estar sentado, é isto. Tu preferes o surf ao futebol? Para praticar, sim. Para praticar, sim. Sim. Para ver? É o que eu estou a dizer, o meu talento é insuportável. No surf também, mas no futebol é uma coisa que... Tu também foste nadador? Também fui nadador. Já falámos disso algumas vezes. Foste até atleta olímpico? Fui. Eu representei Portugal até aos 17 anos, fui em campeonatos da Europa, etc. E a partir dos 17 anos fui desafiado, porque eu nasci em Angola, fui desafiado pelo Rui Mingas, que é o pai da Naíma, aquela famosa mulher, que era o secretário de Estado dos Desportos em Angola. Na altura fui desafiado para passar a representar Angola e começar a ir aos Jogos Olímpicos de Saúl. Eu tinha 17 anos. Na altura o meu ímputo patriótico não era muito profundo nem vincado e, portanto, aceitei esse desafio de uma forma entusiasmada. E lá fui com 17 anos a Saúl e 4 anos depois a Barcelona. E, entretanto, fiz outras provas internacionais a nível africano. E é verdade o que se diz das aldeias olímpicas que aquilo serve muito para colecionar bandeiras? Serve. E para trocar bandeiras. Para rasgar bandeiras, para pôr bandeiras à volta dos olhos. Para prender as mãos atrás das costas para as bandeiras. Muito bom. Ora, o verbo da semana é matutar. E quem passa muito tempo a matutar novas formas de nos sugar dinheiro é o nosso querido governo. Hoje imaginamos o resultado de ainda maiores cortes nas escolas. Vamos ver. Vamos ver.